André Lopes Filmagens ALF Cobertura de Eventos 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 E mais de todas as chuvas, vai ser você Talvez você tenha deixado em mim Usar tudo demais pra continuar Juntando com forças pra poder falar É a malversão, você só vir O que eu volto é só fazer-se Eu volto! E mais de todas as chuvas, vai ser você Eu volto, eu volto, eu volto Eu volto, eu volto Eu volto, eu volto Mas tem na hora de falar com você A festa vai ser a prazer E mais de todas as chuvas, vai ser você Eu volto pra seguir, deixa eu dizer Eu volto, eu volto O pé e o mar 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 Mais tem na luz E mais de todas as chuvas, vai ser você Vejo, eu volto Eu volto meu Vamos precisar, vamos precisar Para a nossa fé Para a nossa fé A nossa fé É uma fé É uma fé É uma fé É uma fé A nossa fé É uma fé É uma fé E quando eu descer A caixa E quando eu descer A gente não quer A nossa fé Oh, porra, amor, sempre cara E se invocando a terra O seu coração se importa E sem olhar te chamo sua alma So fará eu me sento Se mim rei da vida do meu Que me rei do meu próprio veneno Que me rei do meu próprio veneno Eu me sento no meu próprio veneno Eu me sento no meu corpo Confesso Vou embora e não me sento E o peito para a gente não pode amar E o céu é cheio de amor Só vale a pena que hoje Ninguém quer se aflitar meu amor Ninguém quer se derramar o meu corpo Só de gente ter bom Eu peço que eu estou apaixonado Eu peço que eu estou apaixonado Que está contigoią o que é contigo Meodynamics fluindo a Brate, Renato Poder para eles, Renato AlmeWaymes Heleba, suspeita Ferro pierre E que venys Que gemas A dor do coração Brilha toda a coração Boa noite, coitê! Ferro achando comigo, desolmeira! Ei, ei, ei Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me tem? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar me afogando no ar O som do carro no calor Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaços Compreenda, por favor O meu amor me deixou Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar me afogando no ar O som do carro no calor O som do carro no calor Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Sofrimento é mato Coração em pedaços Compreenda, por favor O meu amor me deixou Eu vou continuar me afogando do volume do meu som Se quer se ver mais, eu sou pra vencer Fico de malalha, chave seu passeio Sou de malalha, chave seu passeio Mas essa vida gosta de dois, sim Mas o que você quiser A partir de hoje, eu sou o homem e eu sou a mulher André Lopes Filmagens Alf, cobertura de eventos